A dupla Fernando e Sorocaba, viaja num Kinger, Air C90B. É um bimotor turbo-hélice com alcance de 1,7 mil quilômetros, que pode transportar até 7 passageiros, ao valor estimado de 1,8 milhões de dólares. O cantor Luan Santana tem um Cessna, Citation V, avião executivo bimotor turbofan, que pode levar até 8 passageiros com autonomia de 2,3 mil quilômetros. Uma aeronave dessas usada custa em torno de 1,8 milhões de dólares. Os sertanejos Bruno e Marrone se deslocam entre um show e outro com um BXCraft, King Air B200, bimotor turbo-hélice que já pertenceu ao apresentador Ratinho, que tem capacidade para até 7 pessoas e autonomia de 2,3 mil quilômetros. Valor estimado, 1,8 milhões de dólares, usado. Luciano Huck viaja em um BXCraft, Alquer 200, Premier 1, monoplano bimotor para até 7 passageiros, com autonomia de 2,1 mil quilômetros. Usado, custa em torno de 2,1 milhões de dólares. O cantor Gustavo Lima tem um Cessna, Citation III, bimotor executivo de médio porte que pode levar até 11 passageiros, com autonomia para 3,5 mil quilômetros. Usado, custa cerca de 2,5 milhões de dólares. Cláudia Leite viaja a bordo de um Embraer, Fennon 100, um avião executivo com capacidade para até 7 passageiros e autonomia de 2 mil quilômetros. Valor estimado, 3,9 milhões de dólares. Ronaldo Nazário, se desloca em um Golf Stream, G200, bimotor turbofan, para 8 ou 10 passageiros e alcance de 5,8 mil quilômetros. Um modelo usado pode ser comprado por cerca de 5,5 milhões de dólares. O piloto Felipe Massa vai de um GP a outro a bordo de um Piaggio P-180 Avanti II, bimotor executivo fabricado na Itália para até 9 passageiros. Tem autonomia para 2,9 mil quilômetros. Valor estimado, 6 milhões de dólares. Ivete Sangalo usa um Cessna, Citation Xcel, avião executivo bimotor com capacidade para até 8 passageiros e autonomia de 3,2 mil quilômetros. Avaliado em 10 milhões de dólares. Neymar comprou um Cessna, Citation Sovereigni, com capacidade para 12 passageiros e autonomia de voo de 5,2 mil quilômetros. Valor estimado, 18 milhões de dólares. Roberto Carlos viaja como um reino um Golf Stream, G280, jato comercial que pode levar até 10 passageiros em assentos executivos. Tem alcance de 6,7 mil quilômetros e custa cerca de 24 milhões de dólares. O ex-piloto Rubens Barrichello viaja com um Embraer, Legacy 600, bimotor executivo com 13 lugares e autonomia para 6 mil quilômetros. Custa 27,5 milhões de dólares. O dono da TV Record, Edir Macedo, tem um Bombardier Global, Express XRS, turbo jato fabricado no Canadá, com capacidade para 13 passageiros e autonomia de voo de 10,8 mil quilômetros. Valor estimado, 45,5 milhões de dólares. O empresário Abílio Diniz viaja com seu da South Falcon 7X, um jato trimotor com capacidade para 19 passageiros e autonomia de 11 mil quilômetros. Valor estimado, 52 milhões de dólares. Não esqueça de se inscrever em nosso canal. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho